Esta é a situação do ganancioso. Nunca está satisfeito. Nós erradamente dizemos assim, este é ambicioso e confundimos ambição com ganancia. Ambição é algo positivo. É isto que nos motiva a irmos para frente. Agora ganancioso já é pior. Ganancioso não tem amigos. Um ganancioso não está satisfeito com ninguém e não deixa os outros descansar. Ganancioso quer tudo só para ele, tudo só para ele. É capaz de vender o seu próprio país, é capaz de vender a sua religião só por causa de alguns bens momentâneos, bens materiais. Ganancioso faz isso. É por isso que Allah compara o ganancioso com um cão. Ele tem sempre a língua fora e este está sempre a namuriar. Nunca está satisfeito. Você pode fazer tudo o bem para um ganancioso neste mundo. Ele sempre amanhã vai falar mal de ti. Você pode passar o tempo todo só a dar, a dar, a dar. No dia que você lhe disser, não tenho, pronto. Estás na lista negra dele.